Foram dez dias de festejo, onde milhares de fiéis homenagearam São Francisco de Assis. Uma grande estrutura foi montada para receber os fiéis e o trânsito contou com o auxílio dos agentes de Caxias. O trânsito não deixou a desejar. Nós estamos aqui desde cedo, estamos saindo já no final do evento para que mantenha a ordem aqui na área externa do parque e a segurança viária para que as pessoas possam chegar e voltar com tranquilidade em suas casas. O santuário ficou totalmente preenchido pelos fiéis. O momento foi de agradecimento pelos devotos que foram pagar promessas, uma fé que passa de geração para geração. A minha mãe era que fazia promessa, aí minha mãe morreu, aí eu continuei. Está com mais de dez anos que eu fiz essa roupa. Tem dez anos já? Mais de dez anos. Cada dia mais a multidão, os romeiros aumentam, a fé também do povo aumenta, né? E com a fé em Deus e São Francisco, primeiro a Deus, em segundo lugar São Francisco, né? Que é um santo muito milagroso, né? Pela intercessão dele a gente encontra as graças. São Francisco é a esperança, a esperança dos pobres e eles têm muita fé, porque muitas vezes eles conseguem, através da fé que eles têm, milagros de cura e também conseguem resolver problemas que parecem impossíveis. A missa foi celebrada pelo padre Antônio Diogo, da paróquia de Santa Terezinha de Codó. Após a celebração, os devotos acompanharam em procissão a imagem do santo. E São Francisco foi aquele santo que sobrevivera a essa ecologia. Viu a natureza como uma irmã, a irmã sol, o irmão terra, o irmão mar. Então isso faz realmente vivermos o nosso dia a dia. São Francisco de Assis faleceu em 1226, aos 44 anos. De família rica, a humildade tocou o seu coração e ele se desfez dos bens materiais. As procissões em homenagem a São Francisco também foram realizadas. Foi aqui na Avenida Santos Dumont, próximo à Praça Dom Luiz Maralin, que as quatro procissões da paróquia de São Benedito se encontraram. E foi aqui também que conversamos com o Frei Heriberto, um Frei franciscano, que contou pelo menos dois exemplos da fidelidade de São Francisco de Assis a Cristo. A famosa cruz de São Damião. E diante dessa cruz, Francisco rezava, rezava com muito favor. E de tanto rezar, a cruz começou a falar, dizendo, Francisco, Francisco, restaura a minha casa, a minha igreja. Aí começou a grande obra da evangelização. Outro, que nunca deve esquecer, é aquele abraço com o leproso. Se aproximou do leproso e aí aconteceu. Abraçou e beijou. E aí descobriu que tinha abraçado e beijado o próprio Cristo. Uma missa campal e agradecimentos ao santo também foram realizados. Querido, realmente. Graças a Deus. Toda a promessa que a gente faz com ele, nós somos abençoados.